Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Vamos contar pra vocês como nasce uma canção Vem do compositor, fundo do coração Olá pessoal, meu nome é Erika Moura Estou aqui a convite do André, do Balaio Canal Pra falar um pouquinho da história da música A Se Você Soubesse Composta em parceria com meu amigo Vitor Onde nós fizemos um projeto musical De músicas autorais e leituras da música popular brasileira A Se Você Soubesse surgiu com menos de 5 minutos O Vitor deu uma nota no violão E falou Me faça suspirar Aí eu emendei cada vez que eu pense em você E aí do nada deu aquele sal Isso dá música Eu acho que todo compositor tem um pouquinho disso E à medida que ele foi dando a nota A letra foi saindo E acaba que é um diálogo entre o casal De um amor mais antigo Vamos dizer assim Quando as pessoas gostavam mesmo Uma das outras Mas ainda não tinha aquela iniciativa De chegar, de falar, de se declarar Hoje em dia a gente posta em direta Coloca música nos status E a pessoa rapidinho já cata ali O interesse Mas antigamente o sentimento era mais restrito E a Se Você Soubesse Fala um pouquinho disso Vou deixar o Vitor falar um pouquinho Do restante da história da letra Da melodia E agradeço a oportunidade De falar um pouquinho Da inspiração que ia compor Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vitor da dupla Erika Moro e Vitor Barros E venho aqui da sequência No vídeo anterior da Erika Sobre a música Se Você Soubesse Que eu acho que ela foi feita Em menos de 5 minutos Viu Erika? Essa música ela tem aquele gostinho Daquele amor, né? Se você suspira Fecha o olho Imagina o futuro Ao lado da pessoa Mas tem aquele também Aquela falta de coragem, né? Pô, e como que eu vou chegar na pessoa? Pô, se você soubesse Como é que a gente Se cria esse amor? Falando um pouco da melodia Ela surgiu de uma brincadeira minha No capotrache Tava brincando com o violão A gente tava numa pausa De um ensaio, meu ideal E como todas as nossas composições Vem um repente, né? A Erika diz uma coisa Eu falo outra coisa E a gente vai encaixando aquilo ali E sai uma música Então assim De todas as nossas composições Ela que tem um sentimento mais Mais adocicado Digamos assim Quando a gente toca ela O pessoal fecha o olho mesmo E sempre tem alguém que fala assim Nossa Essa música Me fez lembrar Do amor lá do passado Me fez lembrar De isso, daquilo Então Esse é o gostoso Dessa composição Vou passar pra vocês aí Um vídeo De uma apresentação Que nós fizemos Né? Uma vez que a gente não tá Se encontrando muito Por causa de pandemia Então não deu pra gente Fazer um som aqui Ao vivo pra vocês Fiquem com Deus Feliz 2021 pra todos Que Deus nos abençoe Abraço Tchau, tchau Eu faço suspirar Cada vez que eu vejo você Te amo Mas não tem coragem Pra te dizer Ah, se você soubesse Ah, se você quisesse Na vez o meu Ah, se você soubesse Ah, se você quisesse Um beijo meu O teu olhar Me faz querer você Te quero Mas sinto que eu Não vou ter você Ah, se você soubesse Ah, se você quisesse Um beijo meu Ah, se você soubesse Ah, se você quisesse Um beijo meu Se você quiser Se você quiser ficar Serei o teu abrigo Se você quiser me amar Eu estarei aqui Se você quiser ficar Serei o teu abrigo Serei o teu abrigo Se você quiser me amar Eu estarei aqui Estarei aqui Sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí